Hoje é quinta-feira, véspera de feriado, véspera de sexta-feira da paixão. A prefeitura emitiu um decreto de ponto facultativo. Mesmo assim, nós procuramos o prefeito Gustavo Mello para saber quais os serviços que estarão funcionando nesse feriado prolongado, os serviços essenciais. Quero comunicar a toda a nossa comunidade de Altaraguaia que o município de Altaraguaia decreta ponto facultativo, agora nessa quinta-feira, mas dizer que os serviços essenciais eles continuam acontecendo. Como a questão da saúde, hospital municipal, portas abertas, o pessoal trabalhando lá em regime de plantão, a questão do departamento de água e esgoto do nosso município, a coleta de lixo. Importante lembrar que a coleta de lixo está sendo realizada hoje, amanhã que é sexta-feira. Ela não será realizada nem na sexta nem no sábado, voltando ao recolhimento domingo e segunda-feira. Então, pedir a compreensão de todos, aproveitar a oportunidade e desejar a todas as famílias de Altaraguaia, Santa Rita e região uma feliz Páscoa e que nós possamos renovar as nossas esperanças, agora que comemora-se a ressurreição de Jesus Cristo. Então, uma feliz Páscoa a todos os moradores de Altaraguaia e Santa Rita do Araguaia e toda a região. Então, vamos lá.